Gente, vamos na parte aqui importantíssima da nossa matéria, que é a parte de termodinâmica. Galera, o que é termodinâmica? Ela vai relacionar, ela relaciona calor com trabalho, não é? Porque calor gera trabalho, não é? Então vamos entender mais ou menos aqui. Imagina que eu tenho gás aqui dentro, não é? Representei esse gás por esses pontinhos aqui verdes. E esse gás está no recipiente, tem o êmbolo, beleza? E aí o que acontece com esse êmbolo, né? Eu vou aumentar a temperatura desse gás, vamos dizer que eu vou aumentar. Então ele vai se agitar, se agitar, se agitar e vai acabar empurrando esse êmbolo para cima, não é? Então aqui, ele acabou empurrando esse êmbolo para cima. Ou seja, se ele empurrou esse êmbolo para cima, o volume desse gás mudou, não é? Esse gás empurrou para cima, ele tinha um volume, passou a ter outro volume. Então quer dizer que esse gás, por empurrar esse êmbolo, esse gás ele executou um trabalho. Então, já que ele empurrou o êmbolo, ele executou um trabalho. Ah, Lincoln, então o trabalho de um gás está relacionado com a mudança de volume, não é? Percebe aqui, mudou de volume, não mudou? Ou seja, expandiu esse gás. Se houver mudança de volume, vai haver um trabalho realizado. Esse gás realizou um trabalho. E como é que eu faço para calcular esse trabalho? Trabalho realizado por esse gás, que é essa letrinha Tau, vai ser igual à pressão desse gás, não é? Vou usar essa pressão quando ela for o quê? Constante, quando essa pressão é constante. Lembrando, qual é o nome de uma transformação quando a pressão é constante? Transformação isovárica, vezes a variação do volume. Porque só vai haver trabalho se houver a variação do volume. Se não houver a variação do volume, não vai haver trabalho. Como assim, Lincoln? Me fala uma transformação em que o volume não muda. Aqui, a gente tem aquela transformação lá, a Tau da isocórica. Transformação isovárica, o volume é constante, não é? Se o volume é constante e eu só tenho trabalho quando há variação do volume, então, em uma transformação isovárica, eu posso afirmar com toda tranquilidade que o trabalho é igual a zero. Tudo bem? Então, em uma transformação isovárica, não tem trabalho, porque não tem mudança de volume. O volume é constante. Então, o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Unidade de medida. Pressão em ATM, volume em litros. Tudo bem? Olha os bizus que eu coloquei para você. Se a variação de volume é positiva, ou seja, se o gás expandiu, então, o trabalho realizado é um trabalho o quê? Positivo. Ah, Lincoln, então, quando o gás realiza o trabalho, aumenta o volume, o trabalho é positivo? É. E se a variação de volume for negativa, ou seja, for comprimido, perceba, se eu comprimir isso aqui, não é o gás. O gás não está executando, ele vai estar sofrendo, porque eu empurrei, eu vou reduzir o volume. Então, já que o gás sofreu, quer dizer que ele está sofrendo trabalho. Então, eu vou associar o sinal de negativo. Lincoln é simples assim? Aumentou o volume, trabalho positivo. Reduziu o volume, trabalho negativo. E o volume é constante, não muda. Trabalha zero? É. E no gráfico, Lincoln, como é que vai ser? Gráfico, pressão, volume. Gente, olha só. Ele sempre vai te dar o sentido da transformação. Vamos dizer que a transformação vai do ponto A até o ponto B. Me ajuda aqui a interpretar isso aqui. No ponto A, tem um volume, que eu vou chamar de volume A. No ponto B, tem outro volume, que eu vou chamar de volume B. Gente, se o sentido da transformação é para cá, o volume está aumentando ou ele está diminuindo? Ué, o volume A é menor que o volume B. Então, ele está aumentando, então ele está expandindo. Então, o gás está executando o trabalho. Então, o trabalho aqui é positivo. Por quê? Porque o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, logo, o trabalho é o quê? Positivo. Como é que eu faço para calcular esse trabalho? Gente, é facinho. É só você calcular a área do gráfico, pressão, volume. Se você calcular a área dessa figura, a área dessa figura aqui, ó. Vai ser igual ao trabalho realizado. Ali, com isso for o contrário, ó. O sentido da transformação vai... De B para A. A. De B para A, o volume de B é maior que de A. Então, aqui quer dizer que ele está o quê? Comprimindo, não é? Se ele está comprimindo, então o volume está diminuindo. Então, o trabalho é negativo. Se o volume está diminuindo... O trabalho, ele é negativo. Como é que eu faço para calcular esse trabalho? É só calcular a área do gráfico. Lincoln, mas vai ser essa área aí que eu não sei calcular? Não, fica tranquilo. Vai ser um triângulo, um retângulo, um trapézio. É só você saber que a área do gráfico, pressão, volume, ela é o quê? É o trabalho realizado ou sofrido por esse gás. Como que eu vou saber se é realizado ou sofrido, se é mais ou menos? É só ver. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Se o volume diminui, trabalho negativo. Tudo bem? Agora, tem uma outra coisa importante. Qual é a outra parte importante? É algo chamado energia interna. Gente, se liga. O que acontece? Eu sei que o trabalho do gás está relacionado com a mudança de volume, não é? A energia interna do gás vai estar relacionada com a temperatura do gás. O que vem a ser a energia interna de um gás? É algo bem simples. Lembra que temperatura é o grau de agitação das moléculas? E se as moléculas estão agitadas, elas têm um movimento. Não tem uma energia que é associada a um movimento? Energia cinética. Então, a energia interna é como se eu pegasse a energia cinética de todas essas moléculas e eu somasse. Quando eu somasse, eu teria o quê? A energia interna do gás. Lincoln, como é que é o cálculo da energia interna do gás? Ué, a energia interna do gás, nós vamos chamar de U, é igual a N. N é o quê? É o número de mols que tem desse gás, não é? R. Perdão. Energia interna é 3 sobre 2 de N, R, constante dos gases, que ele vai te fornecer T. É assim que eu calculo a energia interna. Só que aqui eu vou estar interessado sabe com o quê? Com a variação da energia interna, que vai ser chamada ΔU. ΔU vai ser 3 sobre 2 de N, número de mols, R, ΔT. Percebe um detalhezinho aqui importante. Se o trabalho depende da variação do volume, a energia interna vai depender de quem? Da variação da temperatura. Ah, tá, Lincoln. Então, quanto mais agitada a molécula, mais energia ela vai ter. É, porque ela vai ter mais movimento. E aqui, se tu capta essa malandragem aqui, tu vai sacar que o ΔU admite sinal. Como assim, Lincoln admite sinal? Ó, se a variação da temperatura é positiva, ou seja, a temperatura aumentou, Então, ΔU será o quê? Positivo. Se a variação da temperatura for negativa, Então, o ΔU, ele será o quê? Negativo. Ah, Lincoln. Se aumenta a temperatura, a energia aumenta. Se diminui, a energia diminui. Se aumenta a temperatura, o sinal é positivo do ΔU. Se diminui a temperatura, o sinal é negativo. É só isso. É só isso. Então, a energia interna do gás está ligada ao quê? Está ligada à temperatura. Falou? Galera, de posse daquilo que você já tem, em relação ao trabalho realizado por um gás e a energia interna de um gás, a gente chega aqui diretamente na primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma conservação de energia. Então, o bisu, se você sabe legal conservação de energia, é isso. A primeira lei da termodinâmica nada mais é do que uma conservação de energia. Mas se liga na matemática dela simples, que eu já vou te dar o bisu, ao invés de você ficar preocupado com os sinais. Se liga só. ΔU é o quê? É a nossa variação de energia interna, que depende de quem que nós conversamos? Depende da temperatura. Depende da temperatura igual ao calor que o gás recebe ou que ele cede, menos trabalho. Então, ΔU é calor menos trabalho. Tudo bem? ΔU é calor menos trabalho. Qual o cuidado que eu tenho que tomar aqui? Os cuidados que eu tenho que tomar aqui são os seguintes. Sinais. Sinais são importantes, né? A gente já sabe. Olha a malandragem. Olha a malandragem. Então, ΔU vai ser positivo. Vou colocar assim. Ele vai ser maior que zero. Quando acontece o quê? Quando a temperatura aumenta. Ah, então vou associar o sinal de mais quando a temperatura aumentar. O ΔU vai ser negativo quando a temperatura diminui. Beleza? Não vou falar do calor por enquanto, não. Vamos falar do trabalho. O trabalho a gente sabe, né? O trabalho é positivo quando o volume aumenta. Ou seja, chamamos o quê? De expansão. Quando há uma expansão. E o trabalho é negativo quando o volume do gás diminui. Tranquilo? Beleza? Ah, e o calor é mole, né? Calor, ele vai ser positivo quando o gás recebe calor. E ele vai ser negativo quando o gás cede calor. Caramba, Lincoln. Só isso? É só isso. Se você tiver essa malandragem aqui, cara, acabou. Termodinâmica, acabou a termodinâmica. Vai ser simplesmente isso. Vou fazer um exemplo bem simplesinho para você sacar. Vamos lá. Exemplo. Calcule a energia interna. Então, vou colocar aqui um recipiente. Com gás. Beleza? E olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que esse cara, ele recebeu, em forma de calor, 200 calorias. Beleza? E aí ele recebeu esse calor e ele transformou isso em trabalho. Em 100 calorias de trabalho. Eu quero saber a energia interna. Então, ele recebe essa quantidade de calor e transforma nisso aqui de trabalho. Beleza? Gente, vou fazer o seguinte. Vamos lá. Se ele recebe calor, qual é a lei da termodinâmica? Delta U, que é calor menos trabalho. Beleza. Então, vai ficar. Delta U, que eu quero calor. Ele recebeu. Se ele recebeu, é mais. Mais 200. Menos. Menos é da fórmula. Trabalho. Gente, olha só. Trabalho, ele executou. Não é se ele executou, trabalhou, houve uma expansão. Então, é mais. Então, é mais 100. Menos com mais, faz o quê? Vira menos. Delta U igual a 200 menos 100. Delta U, então, vai ser igual a 100 calorias. Deu 100 o quê? Positivo. Quer dizer que delta U, então, aumenta a temperatura desse gás. Beleza? Agora, deixa eu te dar um bizu, gente. O gás, ele não está nem aí. Se ele recebe calor, se ele perde calor, se ele transforma em trabalho, não. É tudo energia. Então, eu poderia fazer simplesmente assim, ó. Delta U é a energia que ele recebeu, que é quanto? 200. Menos a que ele perdeu, que é quanto? 100. Delta U igual a 100 calorias. Caraca! É? É. Por quê? Porque isso aqui nada mais é do que uma conservação de energia. Beleza? Ali, eu conheci o sinal aqui no final desse negativo. Iria dizer que ele está o quê? Diminuindo a sua temperatura. Beleza? Show de bola. Galera, agora que você entendeu o que é a primeira lei da termodinâmica, vamos entender um tipo de transformação que são as transformações cíclicas. Como que funcionam as transformações cíclicas? São transformações em ciclo. Por exemplo, olha essa aqui. Eu fiz um gráfico pressão-volume. E aí, olha como é que vai acontecer. Vamos dizer que um gás começa no estado inicial A. Ele tem uma pressão e ele tem um volume. E aí, ele vai até o estado B, vai para o estado C, estado D e retorna para o A. Ou seja, foi um ciclo. Não foi? E essa transformação vai ser o quê? Repetitiva. Então, a gente chama isso de uma transformação cíclica. Qual é o grande bizu? A área desse ciclo, esta área aqui, ela é igual ao trabalho realizado por esse gás. Tudo bem? Tranquilo? Outro bizu que eu vou te dar. Gente, se a transformação é cíclica, eu não tenho variação de temperatura, porque ele sai do estado A, cujo ele tem uma temperatura, e volta para o estado A, que é a temperatura de qual ele saiu. Então, quanto que é o ΔT? Tem, né? Não tem mudança de temperatura. Então, eu digo que, em uma transformação cíclica, o ΔU é igual a zero, porque não há transformação de... Então, há variação de temperatura. Mas, o que eu posso dizer? Já que eu tenho ΔU igual a zero, qual é a primeira lei da termodinâmica? ΔU, que é calor menos trabalho. Tudo bem? Então, vamos lá. Se o ΔU é zero, aqui, ó, zerou. Esse cara tá menos bem mais, eu posso afirmar com toda tranquilidade que, numa transformação cíclica, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Caraca, Lincoln! Então, tudo isso eu posso afirmar numa transformação cíclica? Sim! Tudo isso você pode afirmar que a área desse gráfico é o trabalho, a área desse retângulo, que não há ΔU, ΔU é zero, porque não há variação de temperatura, e que o calor é igual ao trabalho. Tudo bem? Outro bizu que eu vou te dar. A transformação cíclica, ela pode ser horária ou anti-horária. Se a transformação cíclica, ela tiver o sentido horário, eu posso afirmar que o trabalho é maior que zero. O trabalho é positivo. Lincoln, e se o sentido for contrário, o sentido for anti-horário, o que você pode afirmar? Também posso afirmar que o trabalho, ele é negativo. Ah, Lincoln, é só olhar pro sentido é, se eu calculo essa área aqui, eu sei o trabalho, pra ver se é positivo ou negativo, é só ver o sentido é. Aqui, gente, o sentido aqui é horário ou anti-horário? Aqui é horário. Então, nesse caso aqui, o trabalho seria o quê? Positivo. Tudo bem? Vendo essa transformação cíclica aqui, a gente pode falar de transformação o quê? adiabática. O que é transformação adiabática? É quando na transformação não há troca de calor. O gás nem recebe nem perde calor. Então, coloquei aqui, transformação adiabática. Quando não há troca de calor. Lincoln, eu explico isso aí. Aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica. Delta U é calor menos trabalho. Se é uma transformação adiabática, ele nem recebe nem perde. Então, a quantidade de calor aqui vai ser igual a quanto? A zero. Então, o que é que podemos afirmar numa transformação adiabática? Que delta U é igual a menos o trabalho. Ah, tá. Então, é só eu sacar que, numa transformação adiabática, não há troca de calor. Sim, só isso. Tudo bem? Show de bola! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.